Salve, salve internautas do Bocão News, esse é mais um Pauta Livre, entrando aí na sua time live aí do Facebook, hoje recebendo aqui a dupla Chininha e Príncipe. Sejam muito bem-vindos aí aos estúdios da nossa web TV aqui do Bocão News, eles comemorando aí um ano de dupla. Um ano de dupla, exatamente. Apesar de ter um ano de dupla, né, a carreira de vocês aí já não é de hoje, não é de um ano, né? A gente já, desde bem novo, já cantava pelos bares lá do Rio de Janeiro, as festas e tal, e aí, digamos assim, que profissionalmente a gente já toca pelo menos uns 15 anos. 15 anos, exatamente. Mais um pouquinho, mas é bom falar... Não faça as contas, né? É isso aí, ontem eles chegaram aqui em Salvador, né, com a recepção calorosa lá no aeroporto. Vocês chegaram ontem, foi pela manhã, pela tarde? Chegamos à tarde. Chegamos no aeroporto, acho que era às 17 horas, né, 5 horas da tarde. E aí a gente tá sempre surpreso, a gente tava falando aqui agora, fora da... com as câmeras ainda desligadas, que a gente é muito feliz aqui em Salvador, pela... por toda vez que a gente vem aqui sempre tem uma surpresa boa, algo de bom acontece. E eu ainda falei, desde sempre. Ele falou, desde sempre. E a gente só tem a agradecer, e foi bacana, né, a recepção que a gente teve calorosa das fãs do aeroporto, assim, com bastante gente esperando pela chegada do Chine Príncipe. Então a gente só tem a agradecer tudo aquilo que Salvador nos proporciona. A gente fica sempre muito surpreso, muito feliz também, porque as pessoas pegam, saem da sua casa, pegam um ônibus, fica mais de duas horas pra chegar no aeroporto, somente pra dar um abraço e tirar uma foto. É uma dedicação, assim, que os fãs têm, que a gente não tem nem como retribuir, né, mas a gente fica muito feliz e espero que as fãs e os fãs fiquem gratos, assim, conosco, somente pela foto mesmo, porque a gente, sabe, não consegue nem fazer, não sabe nem o que fazer. A gente quer fazer algo a mais, mas não tem o que fazer. A gente tem que fazer a música boa, sempre tentar agradar da melhor forma possível, porque, realmente, como o Chino falou, são tantos esforços, são tantos esforços que fazem pela gente que a gente fica assim, caraca, será que a gente merecia que as meninas, de repente, perdessem uma tarde inteira esperando e tal? Então, isso faz com que a gente sempre fique refletindo, esteja sempre refletindo sobre o nosso comportamento com elas, sobre tudo que a gente pode proporcionar. Então, meninas, vocês estão vendo aí, a gente vai embora, assim, não só feliz, a gente vai embora até com um comprometimento até maior. A gente fala assim, caraca, a gente tem que fazer algo por elas e tal. Então, fique sabendo que a gente adora quando vocês fazem esforços pela gente, tá? O fã é o grande gás do artista, foi o que vocês falaram aí, né? Vocês retribuem com música boa para eles. E ainda falando de fãs, as redes sociais hoje propiciam isso, uma interação maior, uma aproximação maior com os fãs. Como é Chinin, Príncipe, nas redes sociais, a relação com as fãs? Vou falar a verdade, cara. A gente não sabe usar muito a rede social para isso, não, sabe? A gente usa, assim, de forma natural. A gente não tem, assim, uma estratégia, vamos postar essa foto desse jeito, olhando dessa forma, com uma roupa tal, vamos, pô, essa luz não está legal. A gente não, pô, a gente não pede para outros artistas postarem coisas nossas, pô, vamos lançar uma música nova, posta aí e tal. A gente, é muito natural, para a gente é muito natural. A gente realmente não sabe utilizar, potencializar o máximo as redes sociais. E a gente acredita até que, de forma natural, a coisa é mais verdadeira, até porque a gente vê um monte de gente fabricando assunto para a rede social, isso aí eu não acho muito legal e a gente sempre tenta ser verdadeiro, como nas nossas canções, a gente tenta também passar isso aí pela rede social, que é hoje o meio de comunicação mais próximo do artista, né? Está ali, está na mão dele o tempo todo. Então, a gente sempre tenta passar a verdade. A gente não está criticando quem faz isso ou não. Até porque isso aí a gente sabe que hoje é uma tendência, né? Para potencializar a carreira, mas a gente prefere deixar com que as coisas naturalmente aconteçam. Então, nas nossas redes sociais, a gente tem até bate-papo de forma simples, comentando fotos que postam com a gente, curtindo fotos que postam com a gente. Mas não é uma coisa assim, tal dia, tal hora, a gente sempre perde aquele momento da internet. E às vezes tem aquela coisa, né, os fãs, às vezes quando o artista responde, né, os fãs dizem, nossa, ele respondeu, né, tem uma importância assim muito grande. E aí fã é uma coisa, tu responde um fã-clube e não responde o outro, já começa a confusão. Ele gosta mais, ele gosta, o príncipe gosta da gente, o chininha gosta do outro, o chininha, fala isso. E prova dessa interação, né, que vocês têm com os fãs, é que hoje vocês vão realizar um jantar, né, isso aqui em Salvador, né, com os fãs aí em comemoração, né, ao um ano aí da dupla, né? Isso aí. Exatamente, a gente está comemorando um ano e a gente está com a felicidade de poder jantar com as minhas. Não jantar porque a gente adora comer, então é uma felicidade para a gente. E também abraçar os fãs e poder passar um pouco pelo fato da distância entre onde a gente mora, né, que é o Rio de Janeiro e Salvador e toda a oportunidade que a gente tem de estar perto da fã, de poder abraçar, de poder falar sobre a carreira, de passar as nossas novidades, as coisas que a gente está preparando. Fazer o sol. Toda essa oportunidade para a gente é gratificante. Então hoje a gente está lá, não sei se você vai estar assistindo hoje, mas a gente vai fazer uma bagunça muito bacana nesse jantar e fazer um som muito maravilhoso. Além disso, é um feedback também, sabe, que a gente tem. E é um feedback real, que é ali cara a cara, né, tete a tete, face to face. As fãs pedem músicas que ainda nem foram lançadas e tal, então a gente vê que a galera realmente está acompanhando, né. E até os radialistas já sabem, ficam mais antenados, sabem que a gente já lançou uma música, que a gente gravou uma música com o Belo, que a gente gravou uma música com o Léo Santana, e aí já ficaram sabendo que a música foi legal na gravação, que teve uma repercussão bacana no dia da gravação, a música é inédita, aí ficam curiosos para saber. E aí quando a gente chega eles pedem para cantar, pô, canta aquela música e tal, assim, então, assim, isso para a gente é um resultado, né, é um feedback fidedigno do que está acontecendo na nossa carreira. Entendi. Falando em coisa nova, né, no mês que vem, né, setembro aí, tem coisa boa aí, lançamento aí para a galera, né, para os fãs. Quem sabe mais é esse aí, né. DVD do Chine Príncipe Londres, o primeiro DVD da dupla, né. A gente está, quase eu, por exemplo, quase que não durmo tão ansioso de botar esse bloco na rua, né, por conta das coisas que a gente sabe do empenho que a gente teve, das coisas que as pessoas, por trás de todo tipo de trabalho musical, tem comentado, os críticos têm comentado sobre esse trabalho, assim. Ele quase não dorme por causa disso, porque, além de tudo, ele é o diretor musical. Ah, então a campanha, toda a edição do DVD. A edição, do áudio, e eu não faço nada. Você prefere ver o resultado final ali. Mas eu fico ansioso, porque ele também não fala nada como é que está, se está bom, se está ruim e tal. E eu também nem pergunto para também não atrapalhar. E aí a gente fica nessa... Ele fica ansioso de um lado, eu fico ansioso de outro, ele por um motivo ou por outro. Aí é assim, é DVD, Chine Príncipe, agora em setembro, na rua, o Bloco está na rua. A gente já está no nosso, já lançamos a nossa primeira música de trabalho, que é Londres, que inclusive é o título do DVD também. Então, essa galera pode esperar, falta pouco, né, para a gente presentear o nosso presente, na verdade, para os fãs, que é esse DVD Londres, no qual teve a participação do Belo, teve a participação do gigante Léo Santana, que é daqui de Salvador, grande amigo nosso, já queria até deixar um grande beijo para ele. Teve participação também do Ferruge e do Dilcim. Foi uma festa magnífica. A gente teve pessoas daqui de Salvador que foram radialistas, pessoas influentes, pessoas no qual tomam conta da nossa carreira, que nos guiam, esteve lá, então a gente já quer agradecer. A gente não sabe, a gente pode citar os nomes aqui e tal, mas aí já fica aqui, ele que está vendo. Quem é, sabe. É, já fica aqui o nosso agradecimento por tudo que tem feito com a gente e pela gente aqui em Salvador. É importante falar até sobre isso, porque até para você aí, que de repente está começando uma carreira agora, que o artista por si próprio não pode chegar a algum lugar, mas não vai alcançar tudo aquilo que ele deseja, ou tudo aquilo que demonstra que a carreira está realmente bem sucedida. E todas essas pessoas que, além dos fãs, todas essas pessoas que trabalham na produção, todas essas pessoas que têm ideias, que têm um direcionamento, são muito importantes para a carreira de um artista. Então, já fica aí a dica para você que está começando agora, está correndo atrás aí do seu sonho. Procure pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, que vocês com certeza vão conseguir ir além de onde vocês podem ir com as suas próprias forças. Mesmo quando o artista acha que sabe tudo, ele pode até saber, mas não precisa de ver o que fazer. Então, a gente quer deixar aqui já o agradecimento ao Guto, ao Neto, que agora a gente descobriu que a gente podia falar o nome. Então, a gente quer agradecer muito. O DG, pelas coisas que tem feito, ao Daniel Gustavo, por ter pego o projeto nascendo ainda, pegou o Chinim Príncipe nascendo e acreditou, né? Porque hoje, quando você fala de um projeto pronto, é mais fácil, mas fechar junto na criação já é mais difícil. Então, é uma pessoa muito importante por tudo o que acontece com a gente aqui em Salvador, o Daniel Gustavo, que logo assim trouxe os parceiros que ele acreditava e acabou, a gente agora acredita muito também, até pelas coisas que a gente tem visto eles fazendo com a gente aqui e conhecendo também, né? Eram pessoas que a gente não conhecia tanto a fundo como com o Guto, né? Todo o pessoal que trabalha com a gente, com a equipe do Daniel, que o Daniel formou. Então, a gente está aqui querendo deixar já um agradecimento. Esses caras são feras demais. Mas você que está também vendo aí que é artista também, nem querendo se meter na minha equipe, não. Cada um no seu cada um. Agora minha equipe está gigante, minha equipe boa, não vem querendo não. Você que está vendo é artista, tem um monte de artista que a gente é fofoqueiro. A gente fuxica o que os outros artistas estão fazendo, com quem que eles estão colados. E a gente não fala com ninguém de vocês, então deixa a gente aqui. Podemos dizer então que foi uma aposta certeira, né? Essa aposta aí feita. Foi, foi, Daniel. Prova disso é o sucesso que vocês já fazem aqui em Salvador, né? Acho que a gente, então, desculpa. Nós já tínhamos uma carreira na fase do grupo, digamos que uma carreira sólida, né? E o que a gente precisava mostrar é que muitas pessoas não sabiam que todas as composições eram do príncipe, que todas as estratégias montadas para o grupo foram do príncipe. E isso é uma coisa de bastidor e que a gente sempre deixou muito oculto, né? A gente não saía comentando, falando disso, se vangloriando disso ou daquilo. Então, as pessoas, acho que o maior desafio é mostrar para as pessoas que a essência que existia no grupo permaneceu com o Chininha e o príncipe. Porque a voz era minha, a interpretação era minha. E todo o resto da música, desde a música, a direção musical, a sonoridade... Cristina quer dizer que mesmo com o fim do grupo não acabou a história, né? A gente acabou o grupo, nós saímos... Mas os desafios existem porque é uma carreira nova. E aí a gente ficou com a história que a gente mesmo já tinha plantado, né? Por conta das músicas, dos sucessos. Sucesso no qual também o Pablo veio gravar alguns, né? Claro, com a permissão, eu... A gente foi muito parceiro, ele gravou algumas músicas minhas. E a gente pegou aquilo que a gente tinha lá atrás com o grupo e carregamos com o Chininha e o Príncipe e mais... Ou seja, a gente acredita que teve uma evolução da saída da nossa... Ao término do grupo houve uma evolução, porque a gente continuou com a mesma essência pelo fato do Chininha cantar as músicas que eu fazia. E a gente, numa nova empreitada, num novo formato visual de ser dois ao invés de cinco, de ter um outro nome, de nome próprio da gente, que a gente carrega ao invés de um nome de uma marca, que no qual depois a gente acabou se tornando também uma marca. Então a gente acredita que foi uma potencialização do grupo. Então, isso aí, as pessoas acreditarem e passar isso para alguém é soberbo. De repente, na época da situação, vem aqui, nós vamos fazer um DVD, que nós vamos fazer que eu tenha música, que as músicas eram tudo minha. Então a gente precisava de alguém que acreditasse, mas que já entendesse a história. E o Daniel, ele entendia um pouco do conteúdo do que existia. Então é muito bacana, cara. Salvador foi uma das primeiras capitais que a gente veio logo no término, se não a primeira. A gente veio simultaneamente, porque a gente foi para Recife e no dia seguinte estivemos. Foi o nosso segundo show em Salvador, então foi complicado de algumas pessoas acreditarem. Tipo, será que esses caras estão arrumando e tal? E teve um lance muito engraçado, porque ficou uma coisa... Não foi tão simples o término, né? E aí houve algumas ameaças, não por nossa parte, né? Por parte de quem ficou com a marca e que não ia deixar, que não podia, que ia botar a justiça no meio e tal. E acabou que, tipo, tiraram, nos tiraram, depois recolocaram na grade, mas aí nos deixaram por último para ver o que ia acontecer durante a festa, né? E aí, quando nós entramos no palco que nós fomos nos apresentar, assim, estava todo mundo ainda lá para nos assistir. Foi o nome do Clube Daniel Soppa para a gente, do evento? Foi aqui em São Paulo. Foi no samba, não. Foi samba, foi samba, foi samba, foi samba, foi samba, foi no parque de exposições, eu acho. É, eu sou péssimo com locais. Mas era um local grande, tinha diversas bandas bacanas, grandes, de nomes de potenciais gigantes, no qual a gente é fã. Então a gente não esperava, né? por ser o último a gente esperava e até pela confusão que estava naquele momento, a gente esperava que a galera iria embora e tal e de fato foi diferente, depois a gente recebeu notícia de ter sido um dos melhores shows da noite e tal, 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 toda aquela história aí o Daniel acreditou mais fácil ainda logo depois, tem que também dar uma alfinetada nesse descarado também e aí depois ele, né? um vencer nós falamos sobre a interação com os fãs principalmente os fãs baianos que receberam vocês ontem no aeroporto e vocês citaram aqui a relação que vocês têm também com os artistas daqui da Bahia o Léo Santana, o Pablo como é essa interação com os artistas aqui da terra? cara, eu por ser compositor a gente acaba tendo um contato um pouco maior mas o Chino é um cara que conhece mais de Salvador em relação a... da música ele foi convidado também pra participar de uma banda aqui um tempo atrás, bastante tempo revelações aí eu já conhecia eu já conhecia eu já conhecia tipo há muitos anos, cara quando por exemplo quando o Ed City criou o Fantasmão eu já sabia lá no Rio eu já sabia porque eu sempre curtia a sonoridade assim eu meio que pesquiso, sacou? então quando quando algum vocalista sai de uma banda pra fazer uma carreira só ela já pô, mas ele era daquela banda tal o Tony Salles uma vez se surpreendeu que eu lembrava que ele foi do Cafuné e e alguns anos atrás em uma das primeiras vezes do grupo aqui aqui em Salvador eu escutei uma música que era do Thierry e aí eu falei pro nosso produtor daqui a uns quatro anos esse rapaz aí vai ser um dos maiores compositores vai ser o o compositor da juventude vai ser a renovação dos compositores aqui da Bahia porque a gente sabe que tem uma galera muito boa aqui e realmente foi o que aconteceu porque eu vi que o Thierry o Thierry na época tava no Fantasmão e eu comecei a escutar algumas outras coisas dele e falei pô, esse cara tem um potencial absurdo e aí eu vi que além do Thierry tem outros caras tem os Candurras né tem o Bruno Calimã também não é ele também é daqui não é a musicalidade a musicalidade da Bahia nos impressiona que é uma constante evolução é isso é uma diversidade incrível é a gente carrega isso dentro da nossa uma das influências que a gente carrega da musicalidade da Bahia pro nosso pro nosso trabalho realmente é essa inovação e e ao mesmo tempo é difícil porque a gente precisa manter a essência né porque a gente toca samba a gente precisa manter a essência do samba incrementando outros outros recursos e aí como você falou da gente com os outros artistas aqui a gente a receptividade cara acho que o baiano ele é ele é diferente ele é ele é diferente ele compreende mais a música ele abraça mais também é um povo mais acolhedor e torna a gente carioca também tem esse 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 gingado esse negócio de pô de tá sempre batendo papo e tal então acho que o povo mais fácil de se juntar é o carioca e o baiano aí a gente chega aqui os artistas daqui com esse todo esse carinho que tem o Léo é um cara super carinhoso o Pablo também pô meu preto é um cara então cara eu só tenho a agradecer todas as parcerias que a gente teve aqui com a gente já fez uma parceria também com o menino dos bambas com o Rubinho com o Rubinho até uma galera muito boa Robição também um cara Chininha Chininha em Príncipe Bahia casamento aí perfeito acho que o nosso próximo trabalho dá pra gente fazer uma parceria com qualquer artista aqui é isso aí internautas você acompanhando aqui o Bocão de Deus recebendo hoje a dupla Chininha em Príncipe comemorando aí um ano aí da dupla fazendo um jantar hoje só recapitulando hoje à noite jantar com as fãs além desse jantar tem mais programação em comemoração aniversário de vocês TG só o jantar só o jantar tem ele não pode falar porque também é de outras entendeu mas aí você que está aí está ligado a gente já fica com saudade porque a gente fica sabendo que a gente vai embora amanhã nós chegamos ontem né a gente tem toda essa essa história desses compromissos todos mas eu queria mochina de vez em quando vem passar férias aqui em Salvador e eu queria muito ficar mais tempo mas é sexta-feira tem show no Rio tem alguma previsão de shows aqui em Salvador a gente tem duas previsões de shows aqui pode falar surpresa outubro e novembro então vocês voltam aqui tranquilos fiquem acompanhando o Bocão News que vocês vão saber aqui em primeira mão com certeza acompanhe tudo no Bocão News a gente vai contar e vou cobrar isso aí são dois shows um em outubro e outro em novembro não dá pra falar qual é mas você já sabe que a gente vai estar aqui em outubro e novembro eu por sinal vou vir um dia antes pra eu poder curtir aqui as praias curtir os hoteles curtir toda a cultura de Salvador a culinária então pode ficar sabendo o que mais que você vai curtir em Salvador não, só isso a cidade você tá querendo me comprometer de repente alguma outra coisa que você não me apresentou eu vou te apresentar então não, dependendo do que você for apresentar eu prefiro não conhecer eu acho que é melhor te conhecer vamos terminar a entrevista fica à vontade muito obrigado pela participação de vocês aqui sejam muito bem-vindos aqui a Salvador Salvador que recebe vocês aí de braços abertos e voltem aí shows outubro e novembro quero vocês aqui de novo aqui conosco não, com certeza a gente agradece realmente de coração Bocão também muito obrigado por sempre nos receber com tanto respeito sempre com palavras de carinho pra gente a gente esteve no programa dele algumas vezes já tivemos até como dupla né e a gente só tem a agradecer cara o espaço cedido pelo Bocão e toda a receptividade de vocês pra gente poder passar um pouco do nosso trabalho um pouco da nossa vida pra vocês nos sigam nas nossas redes sociais Cantor Chininha Cantor Príncipe e fiquem ligados no Bocão News que as novidades aqui na Bahia em Salvador vocês ficam sabendo em primeira mão do Bocão News é isso aí falando em redes sociais você que acompanha aí as redes sociais do Bocão News todos os dias de segunda a sexta tem entrevista às 14 horas no Facebook do Bocão News valeu meninos até mais e aí o Bocão News